É, mas tu já conheces? Pois é, a Jovana anda com um problema de casino Sim, exato, a Jovana costuma estar aí tipo 100% Eu liguei para ela hoje outra vez e disse Olá Mas acho que sim Muito bom, vamos aí e tal Então Tudo bem? Ah, os dois, os dois Os dois não é, melhor só um primeiro Olha lá Eia mano, parece melhor o cabeleireiro Olha para isso Eia mano Eia É Que já, que já pá Pô mãe Eu nunca vi Para mim está uma cena do caralho Eia mano Que foda-se, isto está mesmo incrível Puta que pariu mano É pá, é nestes momentos que eu começo a pensar mano E fico a pensar como é que eu vejo Com tanta gente de qualidade Andou dormindo tanto tempo Vai ser guada fixe ver o Benfica e o Milan nas minhas finais mano Não vai ser fixe Não vai ser fixe Não vai ser fixe Ahh Ah 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 aaaah na prisão pô desculpa mas é que isso foi brutal pô desculpa fala-me desde os meus oito anos estou a falar porque agora tenho 57 não é? o Leandro Rodrigues é um comediante entretanto eu comecei a abrir um bocado mais os olhos quando eu parti o dente não sei se vocês se lembram desta foto aqui e eu agora estou a meter a mão aqui mas eu sou grandotário e a foto vai aparecer deste lado quando eu parti os dentes o que é que aconteceu? basicamente tipo ele foi para a casa de um amigo meu tinha covid não sabia que tinha covid portanto cheguei lá pusei as minhas merdas a gaza onde é que está? filha da puta caralho num jeito de merda foda-se filha da puta cabrão de merda foda-se comer bananas comer bananas dá-me vida vai mas vai mexer boa a conserva não me atende mas vocês já o prenderam o namorado por erva como é que se chama como é que se chama o namorado? lia-me ok é a minha então muito muito bom não sabia é o casal e eles compraram os dois é é o casalinho e ele foi apanhado disse que foi com 5 gramas que ele me contou mas acho que é um quilo daquilo ok já sei já sei já sei já sei já não lembro espera aí espera aí esta droga está aqui vai ser um brutal vou foder toda a gente eu avisei vou dizer uma coisa rapazinho tens que ser mais humilde o deus dragão disse que só eu é que era o escolhido para abrir a caixa por tanto sai da frente eu vou abrir a caixa não saio sai na frente sai na frente tá aqui ele tá aqui ninguém sai ninguém sai para a linha vá lá estão estes gajos a disparar para carros meu foda fujam a pé fujam a pé fujam a pé fogem a pé fogem a pé fogem a pé é logo o easy a pé é uma maneira de assaltar esse gajo planeia muitas merdas primeiro o casamento e depois a coisa que eu mais quero na vida é ser pai quem me conhece sabe que eu adoro crianças até com as trancadas todas na vida ainda não tive nenhuma gajo a ser mãe isso é que me estranha já começo a assustar oh do bairro inteiro